Música Arro! Chegou o momento tão esperado. Vai começar a jornada da sabedoria ancestral. Serão quatro aulas lindas, onde tudo que você vai receber será 100% online e 100% gratuito. Exatamente isso. Você vai mergulhar comigo dentro dessa grande sabedoria ancestral, dentro da filosofia xamânica, onde nós vamos passear por vários ensinamentos que tem dentro de vários grupos nativos, de várias etnias. Os nativos americanos, os nativos siberianos, os nativos maores, os nativos kahunas, os nativos brasileiros e muito mais. Eu quero que você receba no teu coração esses ensinamentos maravilhosos que vão transformar a sua vida, para que a gente possa sentir toda a energia dessa sabedoria ancestral, dessa força ancestral nos dias de hoje. Juntando, unindo, né? A força do passado com o presente. Ou seja, o ancestral e o moderno, trabalhando junto na sua vida, para que você tenha muito mais resultados, muito mais transformações em todos os aspectos da sua vida. Tenha certeza que será um divisor de águas na sua vida. Você vai sentir, você vai vivenciar tudo o que eu tenho para transmitir para você. Eu sei o que eu estou passando dentro do meu coração de felicidade, de honra, e eu quero que isso chegue até você. Então, prepare-se, porque eu quero que você venha com o seu coração aberto para receber todas essas energias de forma maravilhosa, as quais eu honro muito, eu agradeço muito delas terem vindo morar em meu coração. E para você aproveitar essa grande jornada, inscreva-se agora no link que está na descrição aqui do vídeo. Lembre-se de colocar o seu melhor e-mail e fique atento ao recebimento das nossas mensagens. Tudo isso para você aproveitar ao máximo essa grande energia. Eu quero você se permitindo sentir, eu quero você ouvindo esse chamado, para que juntos a gente possa entrar com muita honra nesses grandes ensinamentos. Então, eu aguardo você, quero deixar você com um grande abraço de luz, um grande Onê, o Onê significa até breve. E juntos nós estaremos nessa grande jornada transformadora. Um grande Arrô, Onê!